Fala pessoal, aqui é o Lucas. E oi gente, aqui é a Dinha. E hoje vai ser finalmente a nossa live de caridade, galera. Mas não é só isso, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, porque a gente vai fazer uma live de caridade de 12 horas hoje e uma live de caridade de 12 horas amanhã, galera. Então nós teremos lives de 12 horas. Praticamente, né? Teremos live de 12 horas hoje e live de 12 horas amanhã, pessoal. Exatamente. Vai começar meio dia hoje, amanhã não sei mesmo, provavelmente meio dia também. Então fica de olho aí, já vai indo pra lá. Se você ainda não segue a gente, segue. Vai ser lá na nossa página do Face, onde a gente tem feito todas as nossas lives. Então segue lá, curte a página, ativa o sininho lá que também tem pra você receber sempre as lives. Se você gosta de assistir pelo celular, baixa o Facebook Game, galera. É só procurar dois marmotos, tanto no Facebook normal, o app, tanto no Game. É só procurar dois marmotos e você vai achar a gente lá. E galera, como que vai funcionar então, tá? Todas as doações de estrelinhas que a gente recebeu hoje e amanhã, além de todas as estrelinhas que a gente já tinha recebido desde o início do Bens, isso a gente já tá falando, nós vamos doar pro Natal Sem Fome, galera. Que é basicamente uma campanha, uma instituição, um grupo que ajuda as pessoas a passarem o Natal sem fome, né? Exatamente. Eles vão distribuir cestas, vão distribuir ceia de Natal pra famílias carentes, pra pessoas que não têm acesso, não têm condição de ter uma ceia de Natal, né? Isso mesmo. A gente escolheu essa instituição, galera. Instituição, galera, porque ela atende o Brasil inteiro. A gente tá procurando alguma da nossa cidade, mas acho meio injusto vocês doarem só pra um negócio que vai afetar apenas a nossa cidade, né? Então a gente escolheu um que pega o país inteiro e isso é bem bacana, você pode ajudar às vezes uma pessoa que tá aí perto de você, né? Querendo ou não, sim. Então vai ser basicamente isso, galera. Claro que a gente sabe que não é todo mundo que pode doar, claro que a gente sabe que não é todo mundo que tem condições, mas só de você tá lá compartilhar, dar seu like, tá lá apoiando, assistindo, a gente já fica muito agradecido de ajudar demais a gente. Se você puder ajudar, se você sempre quis doar uma esteleirinha e tal, mas, ah, tô esperando, tô esperando. O momento é agora, que a gente vai fazer um ótimo uso pra essas estrelinhas, tá? Então, galera, como é uma live de 12 horas, é lógico que a gente vai jogar muita coisa, não adianta perguntar o que vai ter na live, vai ter de muita coisa na live, vai ter dos clássicos, vai ter Minecraft, Among Us, mas vai ter muitos jogos diferentes, vai ter, enfim, são 12 horas aqui a gente jogando, conversando com vocês, testando jogos novos, enfim, um monte de coisa lá na live. E dessa vez a gente vai testar, não vou falar ainda, só quem for lá vai ver, a gente vai tentar fazer um negócio diferente, que é pagar mico. Vamos ver se funciona. A gente vai ver se funciona, mas vamos ver. Pra ajudar as pessoas, acho que é mais do que justo. Então é isso, galera, contamos com o apoio de vocês, tá? Divulguem esse vídeo aqui pros outros marmotas, né? Pro pessoal saber que tá tendo a live. Vão lá pra live, provavelmente ela já tá começando, depende de o horário que você tá vendo esse vídeo, ela já começou, então ela vai durar o dia inteiro. Se for depois do meio-dia, já começa mais um tempo. Com certeza, vai lá, apoia a nós, ajuda a nós, vai ser divertido, vai ser da hora, tanto hoje quanto amanhã. Beleza, galera? É isso, galera, um grande beijo, até meio-dia. Não sei o que nós tá vendo aí, mas meio-dia nós estamos. Meio-dia não é estar lá, valeu. Até ao vivo agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri